Os evangelistas, eles com certeza falavam a mesma coisa, só que de forma diferente nos seus evangelhos. Os evangelistas tinham o mesmo conteúdo, a mesma fala, o mesmo entendimento. Não, não é bem assim, não. Ah, não, mas os evangelistas discordavam em questões apenas culturais, em questões que eram apenas detalhes, nas questões essenciais, os evangelistas concordavam entre si e tinham como ensinamento central aquilo que era indispensável para a fé cristã. Não, também não era assim. Os evangelistas não falavam as mesmas coisas, os evangelistas também não concordavam com as mesmas afirmativas, inclusive em questões essenciais para a fé. Por exemplo, a questão soteriológica. A questão da salvação, o ponto de vista dos evangelistas e de outros autores do Novo Testamento, de outras tradições do Novo Testamento, elas eram discordantes entre si. Mateus e Lucas, por exemplo, representam pensamentos diferentes em relação à soteriologia, em relação à salvação. A gente é que nem sempre imagina isso, a gente é que passa batido por isso, mas o pensamento deles é bem diferente. Você já ouviu certamente o versículo da tradição joanina que diz assim, Pois é, essa é uma afirmação joanina que nos deixa claro que no seu pensamento Jesus vem prioritariamente para os judeus, mas como os judeus não o receberam, não o acolheram, ele deu a todos aqueles que creem o poder de serem feitos filhos de Deus. Certamente Lucas jamais concordaria com esse argumento. Certamente Paulo não concordaria com esse argumento. Já Mateus abraçaria com todas as forças essa ideia. Mateus e a tradição joanina, mas principalmente Mateus, era da tradição judaica, eram mais conservadores, eram mais exclusivistas como judeu que era. E ele pensava, por exemplo, que a salvação de Deus se manifesta na pessoa de Jesus, que era um judeu também, e que o envio de Deus através da pessoa de Jesus, ele é prioritariamente para os judeus. Que o plano divino era salvar o povo judeu. Que o plano divino era levar os judeus ao arrependimento e à salvação diante de Deus. Porém, no meio do caminho, os judeus não reconheceram a Jesus. Os judeus rejeitaram a salvação através da pessoa de Jesus. E por isso, Deus, então, como um ato de boa vontade, resolveu abrir a salvação para os outros povos, para os gentios. Para que todo aquele que cresce fosse salvo e fosse feito filho de Deus, num segundo plano. Porque o primeiro plano seria os judeus, mas eles rejeitaram essa graça, rejeitaram essa oferta salvífica. Além desse texto de João, que eu citei aqui, da tradição joanina, Mateus, por exemplo, nos mostra isso de várias maneiras. Como, por exemplo, as histórias e as parábolas de Mateus, que faz separações entre grupos. O que só tem em Mateus. Por exemplo, a parábola das virgens prudentes e imprudentes. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo. E uma outra parábola que expressa ainda melhor essa mentalidade de Mateus é a parábola das bodas do filho do rei. Qual era o conteúdo dessa parábola? O rei queria casar o seu filho e, portanto, mandou fazer uma grande celebração, uma grande festa, e ele convidou as pessoas que eram sua prioridade. Como essas pessoas rejeitaram ao convite, cada um deu uma desculpa e foi embora, o rei decidiu que na festa haveria casa cheia. E mandou recolher a todos e todas que encontrasse pelo caminho até que a festa do seu filho estivesse cheia de pessoas. O ensinamento de Mateus quer nos dizer que Deus enviou Jesus Cristo para a salvação e o convite prioritário foi para os judeus. Porém, os judeus rejeitaram, cada um dando uma desculpa, foram embora, e aí Deus resolveu recolher todos aqueles que não prestavam, que estavam sujos, jogados no meio do caminho, largados, deixados de lado, e Deus resolveu encher a sua salvação com essas pessoas. Esse é o pensamento de Mateus. Esse é o pensamento também de boa parte da tradição joanina. Mas esse não é o pensamento de Lucas e não é o pensamento do apóstolo Paulo. Para Lucas, que não era judeu, que não conhecia sobre judaísmo como Mateus, que não estava nem aí para as tradições judaicas, para os costumes judaicos, que nunca tinha ido, certamente, em Jerusalém, Lucas, que era um gentio, que era alguém de origem grega, ele creu desde o início que a salvação divina na pessoa de Jesus era para toda a humanidade. Independente de ser judeu, de ser gentio, de ser homem, de ser mulher, independente de ser considerado santo, considerado pecador, independente de quaisquer definições, para Lucas, no seu pensamento, na sua crença, a salvação de Deus sempre foi, através de Jesus, para toda a humanidade que cresce, se arrependesse e acolhesse o dom da salvação oferecido por Jesus Cristo. Lucas, inclusive, é bastante revolucionário no seu evangelho, e ele coloca mulheres, pessoas com deficiência, pessoas à margem da sociedade judaica, como ponto principal das suas narrativas, como protagonistas das parábolas, das histórias propostas por Lucas. Isso é bastante revolucionário, porque Lucas quer denunciar a sinagoga, Lucas quer denunciar a religião judaica e o exclusivismo que ela propunha, e Lucas quer mostrar com o seu relato que Jesus coloca como protagonista pessoas que eram excluídas pelo judaísmo. Uma construção lucana é muito interessante quando Lucas afirma, através da pessoa de Jesus, que as prostitutas e os publicanos estão na frente dos religiosos judaicos para entrar no reino de Deus. Isso é super provocativo. O reino de Deus é o principal tema do judaísmo daquela época. As prostitutas são consideradas as piores mulheres pecadoras que podia haver, e os publicanos traidores do seu próprio povo, e, portanto, dentre os homens, os piores pecadores que podia haver para a tradição judaica. Mas Lucas diz que eles estão na frente para entrar no reino de Deus que os próprios religiosos. Paulo, por exemplo, que também é dessa linha, de uma linha mais abrangente, de uma linha mais aberta, ele diz que Deus não faz acepção de pessoas. E também no texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo diz que em Cristo não há judeu nem gentio, macho ou fêmea, e assim por diante, querendo deixar claro que a salvação é universal, que a salvação é oferecida a todos e todas, e que a salvação não é um privilégio dos judeus, e nem tampouco Deus resolveu inserir os outros porque os judeus rejeitaram. Então, entre os evangelistas, sim, há discussões de assuntos fundamentais como é a soteriologia, como é a salvação em Jesus Cristo. Todos eles concordam que a salvação é fruto da graça, ela é gratuita através de Jesus Cristo, mas a tradição mais judaica entendia que a prioridade desse processo é para os judeus. Já a tradição de Lucas, por exemplo, entendia que a salvação divina sempre foi para todos e todas que aceitassem, que crescem e que acolhessem o dom gratuito da salvação. Então, sim, há discordância entre os evangelistas, sim, há tradições diferentes que foram formuladas já naquele tempo, e sim, nós devemos entender que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus oferece o seu dom, que é dom, que é presente, que é gratuito, que não é baseado em nenhum requisito humano, e ele oferece para todos e todas. E, claro, alguns rejeitam, mas a todos que acolhem esse dom são feitos filhos e filhas de Deus. E é bastante importante pensarmos sobre isso, como também é bastante importante que você deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo, e se ainda não fez, se inscreva nesse canal, que é muito importante a sua inscrição. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí